Hoje estamos aqui com duas caixas misteriosas e com ele um super ninja E o que nós vamos fazer hoje, Thales? Uma batalha de Beyblades E o que você tá fazendo com o Nunchaku numa batalha de Beyblades? A gente tem que treinar nossos braços, né? Ficar fortes Vamos ficar forte com o Nunchaku? Claro, o Nunchaku ele é muito de funções E é isso mesmo, nós vamos para uma épica batalha de Beyblades E tem Beyblades aqui dentro E o Thales vai escolher qual das duas ele quer Uma é muito boa e a outra é mediana Então vai depender muito da sorte dele Já comenta aí quem você acha que vai ganhar essa super batalha Dei o like, se inscreve no canal e escolhe aí, Thales, qual que você quer Ah, eu vou pegar essa aqui A caixa maior, né? Vai lá, Thales, pode abrir aí a sua Beyblade Pode abrir Ixi, já abriu? Tá bom Olha o que tem aí dentro Ih, o que é que tem aí? Deixa eu ver Ih, lá ele A cara de desgosto Isso aqui nem Beyblade é, cara É Beyblade sim, espera aí, pô Aí, a lendária Beyblade vermelha E agora eu vou mostrar para vocês qual é a minha Beyblade Eu vou abrir aqui também Tomar que seja a minha que seja a melhor, né? Não, vamos ver Espera aí, ó Já temos a primeira parte Ah, já vi Hum, essa primeira parte vai ficar aqui Vamos para a segunda parte E a minha Beyblade É uma Beyblade Como é que eu faço para soltar ela? Não vai ter como, vai ter que jogar com isso aí Eu vou soltar ela Espera aí, para mostrar para vocês que ela é uma Beyblade profissional Olha só Ela roda até na grama Que isso, cara? E essa daqui é a minha super, hiper, mega, ultra Beyblade Que vai enfrentar a do Thales Ô Maurício, onde é que você foi? Já está chegando, Thales Espera aí Ah, não Vamos mostrar a encomenda Onde nós vamos treinar com o Nunchaku Caraca, é um saco de panc... Que isso? E agora nós vamos treinar as nossas habilidades nesse saco de pancada Tá bom, Thales Agora que você falou do Nunchaku Eu já trouxe o saco de pancadas Você pode começar esse tal de treinamento que você falou Tá, para, para, para Para que serve esse treinamento, Thales? Para o fortalecimento de músculos aqui Para conseguir lançar a Beyblade, mas... Entendi Continua o treinamento aí Mas o que que é isso, Maurício? Eu estou treinando Como assim treinando? Agachamento? Eu estou treinando as pernas para ficar forte Mas tu nem vai usar as pernas Ah, verdade, né? Então não precisa? Vamos batalhar logo de uma vez Mas antes vamos mostrar as nossas Beyblades para a galera E aqui está a Beyblade do Thales E alguns discos de treinamento, não é mesmo? Como que funciona a sua Beyblade? Espera aí Olha só O disparador do Thales Ele é diferente O Thales treinou o braço Mas ele vai utilizar apenas um dedo Devia ter treinado o dedo, cara Agora ele está treinando com os discos de lançamento Lança aí para mostrar para a galera Eita, me atingiu com o disco de lançamento Ele está treinando para depois utilizar esse lançador na Beyblade vermelha lendária E o Thales disse que ela brilha no escuro O Thales pediu para eu testar o lançador de Beyblade dele com esse disco aqui Ele falou que é muito bom É bom mesmo? É muito bom, cara Tu vai ver o quão longe vai Então tá, vamos lá Lá vou eu E... foi Eita! Olha lá! Olha lá! Voou lá no céu Caiu ali no chão E a Beyblade consegue voar, Thales? Eu acho que consegue Nossa, isso vai ser épico demais Talvez você pegou a melhor Beyblade de todas Porque a minha não voa Nós acabamos de construir um super estádio com vaso de flor, não é mesmo, Thales? É isso aí, cara E o Thales vai lançar a minha Beyblade no Beystadion E eu vou mostrar aqui pra vocês Pode lançar, Thales No 3 1 2 2,5 E 3 Eita! É? Nossa! Eita! A minha Beyblade derrubou o estádio E agora o Thales vai lançar a Beyblade dele Pode lançar lá, Thales Vai! Eita! E tem luz mesmo! A Beyblade no Thales brilha! Que maluquice é essa? Só que ele lançou a dele bem fraquinha Na hora da batalha O negócio vai ser doido Galera, eu estou aqui com a minha Beyblade verde O Thales está aqui com a Beyblade vermelha dele E nós vamos para o primeiro desafio de 3 Vamos ver quem será o campeão dessa batalha Só que antes Você aí que não deixou o like Deixa o like Que lá vamos nós no 3 1 2 E 3 A batalha é épica A minha até brilha A dele brilha A minha não brilha Vai! Nossa! A minha Beyblade atacou a do Thales A minha está numa piscação Está numa briga tenebrosa Insanamente insana Não, não, não Vai, 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 vai E boa! Eu venci o primeiro round O primeiro round E quem venceu foi a minha Beyblade Mas o Thales está falando que ele desbloqueou uma nova estratégia secreta Que eu não sei o que ele vai fazer É, tu vai ver, eu vou vencer, só isso Ele disse que vai vencer Então vamos para o segundo round Só que para desbloquear o segundo round Você tem que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E clicar no sininho Já fez isso? Agora você desbloqueou o segundo round E vamos lá em 3, 2, 1 e foi! Não, não, não vai valer Tu destruiu a arena Tu destruiu a arena É, eu destruí a arena Eu ganhei então Essa era a sua estratégia? Óbvio! Fazer com que eu derrubasse a arena Para você ganhar? Eu sou um gênio, né? Ele é um gênio Bom, está 1 a 1 E vamos para o último round Que será o desempate E quem perder vai ter que fazer algo muito terrível Aguarde para ver Vamos para o terceiro e último round Pode fazer a contagem aí, Thales 3, 2, 1 e foi! E lá vamos nós para uma batalha incrível Vai, verde! Vai, verde! Amassa ela! Boa! Boa, boa, boa! A minha está muito mais forte Estamos encurralando Vai, 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 vai Nossa! Eu não estou conseguindo atacar Ele está desviando Já era, já era Esquiva, esquiva Não vai conseguir Ai, quase atacou Ataca! Ataca, por favor, verde Ataca! Nossa, as duas estão girando E o vencedor foi a Beyblade verde A minha Beyblade venceu E o desafio que o Thales vai ter que fazer Um desafio terrível, tenebroso É levar esse saco de pancada É levar esse saco de pancada Dali daqueles vasos Até o outro lado da casa Está brincando comigo, né? Será que ele vai conseguir? Ele é fraco Mostra o braço aí Bom, acompanha isso agora Vamos lá, Thales E se tu é o bichão Cumpre o desafio Vai lá, vai lá, vai lá Será que ele vai... Nossa! Ele conseguiu! Ele é muito forte! Nossa, eu não estou acreditando Beijo! 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 Beijo!